Fala pra mim, como que é um cadeirante bêbado? Um cadeirante bêbado tem a vantagem de vir no carrinho da cadeira, né? Eu não preciso fazer quatro, um andar em linha reta, as coisas aí. Estou aqui com o Paulo Fabião, grande Paulo Fabião, tudo bem? Ouvir quem fala, galera, tudo bom? Paulo Fabião, ele é comediante, há quanto tempo vai fazendo stand-up? Nove meses. Nove meses? Vai sair a criança agora. Vai sair a criança. Aí está, muito bom, é um menino. Ele tem uma arma. Está curtindo fazer comédia? Sim, cara, comédia foi um negócio que eu posso falar que eu nunca sonhei em fazer. Eu comecei meio por acaso, despreensiosamente, mas está rolando muito pra mim, até mais cedo e mais rápido que eu queria. É isso que eu quero fazer na vida, cara. Para o resto da vida? Sim. Por que que você definiu entrar com a comédia? O que que te levou? Alguém te falou? Como que foi isso aí? Diego Menassi. Ele é meu amigo pessoal. Diego Menassi. Sim. Nada com comédia. E tipo, ele sempre fala pra mim, Ô meu, por que que você não faz stand-up? Você tem umas sacadas boas, você escreve bem. Por que que você não vai fazer comédia? Falei, cara, não quero, não gosto de talco, de plateia, não gosto, cara, não gosto. Vai lá e faz um golpe, se você não gostar, você não faz mais. Aí eu falei, ah, bom então, marca um golpe aí pra mim. É. Aí ele me marcou lá naquela noite que tinha ali na rua Augusta. Season 1. Ah, o Season 1. Season 1. Não, não sei. Não, mano. É noite ouro. Espetacular, hora da comédia. Fiz lá, tipo, aí eu fiz pra todo mundo riu pra caralho, eu falei, ó, pode ser um negócio aí. Aí eu fui lá, fiz outro open, também rolou, aí eu fui fazendo, fui fazendo, fui conhecendo um. Foi pegando o gosto do negócio. É, fui conhecendo um ali, conhecendo um ali, aí eu já acendi open pra canja, assim você vai indo, vai indo, vai indo. E quando eu vi, eu já tava... Já tava no meio já. Já era. Já era. Fudeu, vai trocar comédia aí. É, vai nessa porra mesmo. É. Foda-se! Como que foi que ele descobriu que você escreve texto ou alguma coisa do tipo? Como que ele chegou nisso? Você já fazia alguma coisa antes? Não, 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 porque eu sou jornalista formado. Então, facilidade pra escrever. Pra escrever. Eu acho que não, tá ligado? Porque eu nunca me via no palco. É. Nunca me via no palco. Mas aí chegou um dia que eu falei, ah, vou lá fazer. Deu certo. Deu certo, eu acho. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Injetação no meu cérebro na hora do palco. Deu certo. Deu certo. Por isso que eu fiquei cadeirante. E como que foi sua experiência de vida todos esses anos? Quais foram as principais dificuldades que você teve aí de vida? Porque, assim, você fala isso na sua piada, mas é exemplo de vida. É um exemplo de superação de verdade, não é, cara? Você é formado em jornalismo e tal. Hoje entrou na comédia. Mas qual que foi as suas maiores dificuldades? Cara, sem brincadeira. Eu acho que, cara, pra mim foi tão normal assim. Porque, assim, a minha família sempre me criou normal. Tipo, eles nunca me colocaram na cabeça de ser cadeirante. Tipo, ah, não, ser um cara normal que, porventura, você usa cadeira, mas... Você tem uma vida normal como qualquer outra. Então, eu sempre tentei escola normal. Sempre fiz tudo o que eu quis fazer. Então, pra mim, é uma coisa natural, entendeu? Tipo, não é uma coisa que eu penso assim no meu dia a dia. Ah, eu sou cadeirante. Não, é uma coisa muito... Totalmente natural. Totalmente natural. E voltando pro stand-up, você tem uma noite de stand-up, né? Uma ou duas? Então, agora, se Deus quiser, serão duas. Serão duas. Tá começando a segunda. Mas, né, mas temos umas que já tá bem conhecidas. São Paulo, graças a Deus. É. Que é o Paralamas da Comédia. Que destruiu o arcão a cimento. Aliás, Paralamas da Comédia é por causa dos Paralamas... Do sucesso. Do sucesso que tem o cadeirante. Tem o cadeirante. Tem um barbudo, né? Que o Marco é barbudo. Exatamente. Exatamente. Quem teve a ideia do nome? Foi você? Foi eu. O cara dá boas ideias, né cara? Porra, mano. Não, porque a gente tava pensando num nome, mas a gente não queria nome bosta. É. Tem os nomes meio bosta aí, né? Tipo, do aviso. É bosta. Não, brincadeira. Ah, vamos fazer um nome diferente aí. A gente tava pensando, pensando bem. Uma série de nomes aí, eu falei, mano, por que a gente não faz Paralamas da Comédia? Aí ele falou, gostei desse nome, gostei desse nome. Aí, pegou, né? É. Até em São Paulo, já todo mundo conhece os Paralamas. Paralamas da Comédia. Você chegou a fazer show no Rio de Janeiro, né? Fiz em Niterói. Alô, Niterói! Como que foi o show? Foi bem legal, assim. Porque por curiosidade, eu fui bem no tempo das Paralimpíadas, né? Me aproveitar disso. O que que eu fiz? Eu fui num ônibus com uma jaqueta do Brasil. É. Eu fui com a jaqueta do Brasil. Aí o pessoal acha que você... Aí o pessoal olhava pra mim, você veio pra Paralimpíada, eu falava, hein? Eu sou atleta Paralimpíada, eu faço esgrima Paralimpíada. Aí o pessoal, não, mas você veio em ônibus? Eu falei pra você, ninguém apoia o atleta Paralimpíada, ninguém dá nem passagem de avião pra gente. A gente tem que vir no ônibus. Aí o pessoal, mas a gente vai lá torcer pra você. Vai trazer esse ouro pra nós e não sei o quê. Aí durante os dias que eu fiquei lá, eu tirei foto no COP como atleta Paralimpíada. Puta, o cara trolando os cariocas, mano. Imagina quem tiver vendo esse vídeo no Rio, falando, olha esse filho da puta me enganou, caralho. O cara falou que era atleta, é um cacete, o cara é só um golista, mano. Caralho da puta! Mas falando do show em si, é bem legal a recepção, o público carioca, ele é um pouco diferente do de São Paulo. É. Assim, ele é um pouco mais, é duro. Você tem que convencer os cariocas a rir. Me convence! Se você não tivesse entrado na comédia agora, que você tá muito afim da comédia, né? O que você faria da vida aí? Ah, eu continuaria sendo um jornalista desempregado. Mas você já atuou? O quê? Como jornalista? Não, porque eu vivia e ainda vivo um pouco de freelancer, né? Ah, de freelancer. Porque assim, é muito foda, posso fazer uma ação na entrevista agora? Claro! Aproveitar a entrevista. Por favor, agora... Corta pra mim! Momento denúncia! Vai lá! Não, porque assim, é muito complicado pras empresas contratarem cadeirantes com nível superior, né? Porque assim, tem aquela lei que as empresas contratam pessoas com deficiência. As cotas, né? É, as cotas. Mas é uma falácia. Por quê? É. Por quê? Porque assim, porque eles querem contratar deficiente mais pras vagas mais... Mais... Achinhas, tipo... Sim! Achineiro, ascensorista... Mais inferior e tal. Fora que qualquer um pode ser deficiente, né? É. Você não precisa ser cadeirante ou usar amuleta ou ser cego. Se você não tiver uma parte do seu dedo na mão, você já entra na cota. Tipo... Não, não. Não dinheiro pra caralho, né? Mas já dá pra, né? Não, não. Dá pra brincar disso já, né? Claro, já. E vem cá. O que que você... Pra quem que você escreve na parte de jornalismo? Cara, eu... É... Agora eu tô parado um pouco, mas eu... Mas eu fui muitos anos jornalista de carnaval. De carnaval? Carnaval, é verdade. Ah, que legal, cara. Porque assim, todo mundo acha que o carnaval só é o mês de fevereiro, né? Mas o carnaval começa muito antes, né? Aham. Aham. Assim, a preparação... A preparação do carnaval. As escolas e tal. As escolas trabalham o ano inteiro, né? Então, é. Exatamente. E aí você escrevia sobre... Para sites de carnaval mesmo. Para sites de carnaval. É. Uma escola específica ou... Ou tu, no geral? Não, não. A minha escola de coração é... Uma cidade alegre. Mas no jornalismo você tem que ser... Imparcial. Imparcial, né? Você... Falar de todas, notícias de todas. É. Meter pau sem precisar. É. Você achar uma bosta, um destino e falar. É. Você já falou mal... Não, mas é igual piada. Não, então. Mas é igual piada. Jornalismo de carnaval. Você não pode falar mal de tal escola que precisa... Ah! Tá falando mal. É a mesma bosta do humor. É. Você não pode fazer piada com tal coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá aí o Teleton. Carnaval, às vezes é essa semana, eu acho, né? Bom, como é... O vídeo é gravado que tem gente que vai ver depois. Você já foi ajudado com alguma coisa da ACD, do Teleton ou não? Quando eu era pequenininho, porque nem tinha Teleton ainda, eu cheguei a fazer tratamento na ACD. Na ACD? É. Aí o Teleton veio depois. Vem depois. Vem depois. E você acha que o Teleton ajuda de fato? Não, sim. Ó, vamos falar. O Teleton é uma campanha muito legal. É muito válido. É. Aliás, se você estiver me assistindo ainda, ajude. Porque é sério mesmo. É uma campanha séria. É... Você vê que a Teleton ajuda mesmo. Ele mostra os resultados do que ele doa mesmo. Sim. Aonde vai. As construções. Sim. O investimento. Sim. O mostra mesmo. Mas o que me irrita não é a campanha. É o programa em si. É o programa. Antes de você falar do programa, até pra gente fazer a nossa parte aqui. Você que está assistindo e a gente está num momento da campanha do Teleton. Faça sua doação sim, que vale a pena. Ajuda. Entendeu? Então eu não tenho os telefones aqui, mas tem o site. Você pode doar pelo site também. Então doa aí para a campanha do Teleton, que é pra um bem maior. É. Vai no meu show também. Ajude o Fabião Tom também. O Fabião Tom? Ajude o rolote meu show. Também que você vai estar ajudando o cadeirante também. Mas você estava falando do programa Teleton em si. É. Você fala que o programa é o que? É muito chato. É muito chato. É chato pra cacete. É. Depende de nós que o circo esteja armado. Que o palhaço esteja engraçado. Que o riso esteja no ar. Porque... Você explicava. Porque o primeiro que ele era 3 dias. O programa que eu acho que não precisava. É. Né? É muito longo, né? É. E segundo, você fica lá 3 dias vendo o cadeirante chorando. Aí vem o artista e chora também. O ara. O ara cristal. Bem pequenininho. Olha só. Olha. Parece uma bonequinha. Aí ó. Olha aí. Oh. Pode quebrar. Pode quebrar. Ela tem os ossos de vidro. Ela é de vidro? É. Não. Se ela é de vidro você me colocar. Calma. É um... Olha. Um exemplo de superação. Faz 50 anos que esse cadeirante veio aqui. Ele ainda não andou. Mas vamos ajudar que uma hora... Vai. Uma hora. É. Eu acho que eu tô falando sério agora. O atelo do programa é muito chato. O roteiro. Sei lá. Eu falo uma coisa no meu show. Mas é verdade. Eu acho que eles deveriam não mostrar o cadeirante como... Como alguém que sofre. É. Mostra sei lá o dia a dia do cadeirante. Sei lá. Cadeirante se divertindo. Cadeirante na balada. Cadeirante na zona. Na zona. Na suruba. Você está mostrando o cadeirante entrando na zona com as putas do lado. Mas eu imagino que o telespectador ia falar. Caramba. Isso. Cadeirante é foda. Ele merece minha ajuda. Vou ajudar ele a pagar essa puta. Vou pagar uma foda. Dois e cinco reais pra ele pagar a foda dele. Há uma semana atrás que a gente está gravando. Eu fui fazer show no Rússco Bar. E por incrível que pareça. Tinha um diretor do Teleton na plateia. Tinha mesmo? Tinha. É. E eu faço as piadas do Teleton. É. Ele veio achar ruim comigo. Ele achou ruim? Achou ruim. Sim. Porra. Eu acho que ele deveria achar legal porque. Cara. Você vive a situação. Você. No seu ponto de vista. Fala do Teleton. De uma forma cômica. E é piada cara. É uma forma de homenagem. Cara. Piada é homenagem também. Sim. Então o cara não tem nada que ficar muito. Não. Eu acho engraçado. As pessoas falam pra mim. Vocês. Os cadeirantes. Mas eu sou um. Então. É. Se tem alguém que tem. Know how pra zoar. Eu falei. Eu acho. A campanha muito legal. O que me irrita é o programa. Então a direção do programa Teleton. Me convide. Ele apoia totalmente o Teleton. Apoia. Ele faz piada. Pra brincar com o negócio. Eu sou comediante. Eu sou humorista. Eu faço humor. É pra isso. Ele vai falar. Se ele chegar no palco. Pra ficar falando bem só. Não vai ter graça. Ele tem que fazer graça. Exatamente. Se eu não fizer piada. Eu não vou estar fazendo. Mas fora da piada. Ele apoia totalmente. Não é? Não é isso? Sim. Então convide o nosso querido Paulo Fabião. Pra participar do Teleton. Poxa. Bom. Estive aqui com o querido Paulo Fabião. Comediante. Stand up. Manda aí seu recado. Seus contatos. Redes sociais. Um dos contatos 0800. Não. Não é isso aí não. Fala aí. É. Se quiser falar comigo no meu Facebook. É Paulo. Paulo. Rabião. Procura lá. Não é página não. É. Refil. Pode me mandar em Fox lá. Que eu converso com todo mundo de boa. Se quiser procurar no meu Instagram. Também é Paulo Fabião. Se quiser procurar. A página do meu. Do meu grupo. De humor. Aralambas da comédia. No. No Facebook. Isso aí. E. Se quiser ver vídeos meus lá. Procure no X Vídeos. Sexo com. Areia de Roda. Que as vezes tenha uma coisa minha lá. Nova. Deve ser muito bom. Toda semana um vídeo novo pra vocês aí. Valeu Paulo Fabião. É. Sucesso aí na comédia. E você que tá assistindo esse vídeo. Não deixe de compartilhar. Tá. Não deixe de ajudar o Teleton também. E inscreva-se aqui no canal Júnior Soares TV. Deixa o like né. Deixa o like no vídeo. Vou falar uma coisa. É. Quem tiver vendo esse vídeo. E for no show do Paralambas. Falar. Olha. Eu vi o vídeo. Paga meia. Paga meia. Assiste esse vídeo. Vai no show dele. Paga meia. Falar que assistiu no Júnior Soares TV. E é isso. Curta aí o vídeo. Bom. E agora chegou o momento da selfie do Alvolante com o Paulo Fabião. Vamos fazer a selfie aqui. Opa. Show de bola. Vamos lá. Selfie. Depende de nós. Quem já foi ou ainda é criança. Acredita ou tem esperança. Quem faz tudo pro mundo melhor. Depende de nós. Que o circo esteja armado. Que o palhaço esteja engraçado. E a vida sobreviverá. Lá, 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 lá. Aê. Aê. Aê, São Paulo Fabião. Boa, Paulo. Valeu, hein, cara.